Fabricados pela Mayekawa, os compressores alternativos Maicon são conhecidos no setor de refrigeração industrial em todo o mundo. Há mais de 90 anos, a Mayekawa inova em tecnologia para atender e superar as tendências de mercado. Os compressores alternativos Maicon são extremamente robustos e confiáveis. Como diferencial de mercado, projetamos nossos equipamentos de acordo com a aplicação de cada um de nossos clientes, fornecendo assim unidades com máxima eficiência. Estamos constantemente atentos para responder às necessidades do mercado. Os compressores da série M foram desenvolvidos para ser o compressor alternativo mais eficiente do mundo. Utilizando tecnologia de ponta, aprimoramos a eficiência, separando a linha de descarga de gás do bloco compressor. A série M suporta 16 mil horas entre cada revisão, dependendo das condições de operação. Com eficiência de 15 a 20% superior à de compressores alternativos convencionais e compressores parafuso de baixa capacidade, a série M tem a vantagem em proporcionar uma grande redução do custo operacional. Alcançamos nosso objetivo inicial e o tornamos o compressor alternativo mais eficiente do mundo. Mesmo assim, a Mayekawa não mede esforços e tem total empenho e comprometimento na evolução dos compressores da série M, atendendo a diversas aplicações. Esses compressores têm condensação a ar, sem resfriamento de óleo. Com enfoque na sustentabilidade, foi projetado para aplicação em lugares onde o acesso à água é limitado. Projetado com pistões de longo curso, a série M possibilita atender demandas de elevadas capacidades com alta eficiência. A série M atende vários tipos de aplicações e setores, tais como pistas de gelo, máquina de gelo, frigoríficos, armazéns, cervejarias e ar-condicionado. Já a série WA-WB é bastante conhecida como compressores que não quebram. Devido a sua robustez e consequente durabilidade, esta série é muito popular desde 1989. Desde seu lançamento, a série WA-WB também passou por um processo evolutivo, considerando as necessidades de nossos clientes e do mercado. A série WB foi aperfeiçoada e tornou-se a série WB-HE, capaz de suportar maior pressão e oferecer melhor desempenho, mantendo a confiabilidade da série W original. Oferecendo o melhor custo-benefício, a Mayekawa desenvolveu os compressores da série K para atender especificamente à demanda do mercado de halogenados. Para uma operação em alta rotação, a série K provém mais capacidade em um bloco compacto. Capaz de operar até 1750 RPM com acoplamento direto de motor de 4 polos a 60 Hz, a Mayekawa possui também as séries de compressores de alta pressão HK e HS, projetados especificamente para atender aplicações de bomba de calor com amônia e CO2 que exigem alta pressão. Quanto mais o mundo se volta para sistemas de refrigeração com maior faixa de temperatura e menor carga de amônia, mais aumenta a popularidade dos sistemas de refrigeração de CO2. Em aplicações de bombas de calor, a série HS pode fornecer água quente a 90 graus Celsius, enquanto executa um preciso controle de capacidade em cada pistão. Os compressores alternativos Maicon são a orgulhosa e bem-sucedida inovação da Mayekawa, há quase um século, atendendo ao setor em todo o mundo. Maicon, o compressor mais confiável para o setor de refrigeração. E aí Abertura Abertura